Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Pois o sanga está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu O, 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 o Freei, au, o, pa, pa, pa O, 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 oce O, 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 o Freei, au, o, o, pa, pa, pa Tchau, tchau